História apertada com os dois times muito parelhos, mas que levou o nosso Grêmio de Luizito Soares e Garra à posição de pré-libertadores. Sexto colocado com 36 a 1 pontinho do Corinthians, que é o terceiro. A gente vem forte para o episódio de hoje, é o que eu espero. Dá um confere então, em 22ª rodada, Grêmio vs Cruzeiro, duelo dos maiores campeões de Copa do Brasil. Mirassol e Grêmio também, a gente tem a obrigação de vencer. Tem amistosos da seleção, sim, podemos fazer finalmente nossa estreia com a amarelinha, vamos torcer para isso. Temos o Grenal também, pai. Tem Corinthians e Grêmio, que pode ser o duelo para definir essa terceira posição. Tem muita coisa maneira no episódio de hoje. Seguimos aí 60 dias também para a reposição alta do goleirão Garra. Moleque sinistrão que já está com 7,7 de overall, com foco principalmente 88 no alcance de goleiro. Ele está a cada instante atingindo mais no impulso e pegando aquela bola que vai bem no cantinho. Isso é fundamental. Seguimos com 1,92, mas a gente vai aumentar um pouquinho essa estatura, porque até os 21 anos o jogador cresce. E o Garra só cresceu 2 centímetros desde o início da série. Olha aí o que temos de habilidade. Chute de longe, precisão à distância, passe na medida, reposição baixa do goleiro, arremesso longo, especialista em bater e pegar pênaltis. E a liderança para um dia ser capítulo. Já o fundo está utilizando essa gola, mano, porque está muito frio aqui no sul. É jogo contra o Cruzeirão Cabuloso. Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, o ritual de sempre. Confiram também o Geração Gamer 2, o meu canal de futebol mobile, que está violento, vai. Está muito maneiro, duas séries bombando por lá, além de outros vídeos aleatórios de futebol mobile, como sempre. Aquela foto para entrar para a história, o time está a postos. Vamos que vamos, que a torcida do Grêmio e vocês aí nos comentários vão empurrar o goleirão Garra para pegar tudo hoje. Aí tem chegada do Cruzeiro, a Raposa tenta ava descer por ali, mas a marcação do Grêmio está justinha desde o último episódio, né? Gente, aparentemente o nosso treinador aí conseguiu acertar essa defesa. Chegada aí da Raposa, o tapa para o Matheus Davó, ex-jogador do Guarani e também do Corinthians. Teve uma passagem rápida por ali, chute em cima, defesa, tira estranho, Kahneman volta ali, defesa de novo. É sempre com garra, a gente sempre sai jogando na moral. Segundo tempo, já tem chute travado pelo nosso volante. E segue ainda o Cruzeiro pressionando mais um chute em cima da zaga. Vai tranquilo, vai, tem que ter paciência com esse time ali que hoje não quer atacar. Matheus Vital tem uma posse de bola ali, chegou no capricho, rolou ela para o meio, batida no cantinho, sensacional o Garra. Ele defende e é na moral, tem mais chute do Cruzeiro, tem bola atirada aí pela defesa do tricolor gaúcho. Mais um chute, mais um chute, esse em cima, hein? Não acertaram tanto o canto, deu de boa ali para o Garra, oh rei! Na fogueira, mas mesmo assim a gente saiu muito bem. O cara joga bem demais com os pés, o Sampaoli, mano, que é o treinador atual do Flamengo. O cara é doido com goleiro assim, provavelmente já deve estar de olho no moleque. Da terminada partida, o Grêmio vai lá pelo primeiro ataque do jogo todo. Impressionante como o time não jogou, mas ainda tem mais um lance, pode ser bom. Olha o Garra aparecendo, ah, mano, ele perdeu o Corria ali à toa, véi! Eu estava esperando, vai que ele dava um passe ali para a gente e tentaremos uma finalização, mas fim de papo, graças ao Garra ali com duas boas defesas, a gente não tomou gol. E o Garra foi o MVP, novamente o craque da partida, a segunda seguida, se eu não me engano. E a gente conseguiu subir uma posição, o Corinthians, que era terceiro, perdeu, caiu para sexto. E a gente subiu na posição dele, agora mais cravados ali na pré-libertadores. E a três pontos do terceiro colocado, que é o Palmeiras. Um dia a gente vai estar nessa lista, pode anotar, mano. O melhor do mundo, bola de ouro, Malik Tchuman. Que isso? O que aconteceu no futebol? O cara joga no Rangers e ele é alemão. Tem o Carrascal em segundo e o Messi em terceiro. Mano, muito louco, né? Um cara do CSKA Moscou em segundo, um do Rangers, melhor do mundo. Bizarro, né? Partida de agora contra o Mirasol. Apesar de ser fora de casa, a gente tem que vencer, mano. Se quisermos chegar lá nos melhores do campeonato. Renato Gaúcho colocou o time mais ofensivo e a gente já está chegando aí no início da partida. Quem sabe um a zero, mano. Esse é Fominha, hein? Esse é Fominha, mas quase fez um golaço. Outra chegada com ele. Está comendo a bola, hein? Vem pintando e ele realmente tem muita qualidade. Olha só o lançamento. Ih, mano! Ah, pelo amor de Deus! O Soares não perdia um chute desse. Cara, é impressionante como o Ferreirinha joga bem ali pela ponta. Ó, recebeu. E é ele, hein? Tocou para o meio. Ah, não! Ele está na direita. Bateu, guardou, moleque! Ferreirinha 1x0. Já escantei o ir para o Mirasol. O Pará está na batida, mas não é aquele que jogou no Grêmio, no Santos, no Flamengo. É outro. Meteu ali no sufoco essa testada ali. Se fosse no gol, a gente não pegava nunca. Foi um torpedo, ó. Um chute de cabeça. O Grêmio ainda no primeiro tempo segue na pressão. É sempre jogada, iniciada ali pela nossa esquerda de ataque. Aí o cruzamento. Vina, Vina, Vina! O Vina bota lá dentro. 2x0 para o Grêmio. Excelente testada no cantinho do Muralha. Aquele mesmo que foi um vexame quando passou pelo Flamengo. Olha aí o Mirasol dominando. Essa está de frente e bateu no canto. É caixa! Eles voltaram para o jogo. Um chute fortíssimo. A gente saltou nela, mas estava muito de frente. Difícil demais de pegar. E olha a facilidade. Deu um rombo na nossa defesa. Chute quase que na bochecha da rede. Segundo tempo já está acontecendo. O Mirasol começou na pressão. Bola na área. Vamos tirar de tapa nela. Um soco, um tapa. Mas teve, foi desvio, cara. E é tiro de meta. Vamos lá, garra. Bate ali para frente. A gente tem que acordar para o jogo que o Mirasol está doidinho para empatar. Bora, Grêmio. Se a gente conseguir o terceiro gol, agora vai dar uma tranquilidade. Agora é jogada na direita. Cruzamento. Gabriel Silva. Ah, ele bota lá dentro. Jogada saiu do nosso camisa 10. Comeu a bola nesse cruzamento. Puxou da direita para a esquerda. E está lá dentro. Pedro Lucas está com o domínio dela. Bateu no canto. O garra. Espalma para o cantinho. Segura o Mirasol. Vai todo mundo aí para a grande área. O Pará levanta. Na segunda trave o Jeromel tira. E a sobra com o Luan. Parece que é aquele mesmo que jogou no galo. O chamado de menino maluquinho. Vem bola para o meio, pai. Fim de papo. Ferreirinha, Vina e Gabriel Silva. O Vina o melhor em campo. A gente vence fora de casa. Papai, chegamos, molecada. Na quarta posição, pela primeira vez, uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Está tudo embolado. O Vasco, que é o segundo, está um pontinho na nossa frente. Só o Fluminense realmente que, mano, comeu a bola aí com o Diniz. Já estão com 54 pontos. Está caindo no momento o Bahia, Tombense, CRB e o Juventude na lanterninha. Mas o que eu quero ver agora, a convocação para a seleção. Amistosos, será que a gente vai ter a chance? A janela fechou e o primeiro amistoso é contra o Uruguai. Nunca jogamos de titular no time, na seleça. E não vai ser nesse jogo. Estamos aí no banco de reservas. E o Brasil venceu por 1x0. Poderia vencer por 5x4 para o goleiro nosso tomar 4 gols e os caras derem uma chance para o Garra. Mas seguimos sendo a segunda opção. Melhoramos de terceiro para segundo. Mas ainda não é dessa vez a nossa estreia pela seleção brasileira. Quem assistiu o primeiro episódio sabe que o nosso grande objetivo da série é conquistar um título de Copa do Mundo com o Brasil. E olha só, rapaziada, a concentração do time é classicaço, mano. Temos um Grenal agora. Bora lá, rapaziada. É o grande jogo da nossa carreira, hein. Pegar um Grenal dessa forma, a gente brigando por uma vaga na liberta, tentando afundar o maior rival. Vai ser épico. Mas já começou com turbulências, vamos dizer assim. O time do Inter já deu uma sarrapada ali no jogador do Grêmio. E foi realmente, ó, dominou. Hum, ele já limpou e deixaram o pé, hein. No mínimo um cartãozinho, juizão. Enfiada de bola para o Luka. Ele domina, chega na linha de fundo, olhou para trás. O chute direto, diretaço com desvio. Essa bola tinha um endereço que vocês não imaginam. Aí o Bustos, rolou para o meio. Mais um domínio, mais uma. Pega meu paredão, pega meu paredão. E espalma a garra. Olha só o replay. Essa bola era danadinha. Essa pequinha veio lá no canto baixo, pai. É muito difícil de pegar. Juizão está parando o lance. Mais uma falta perigosa ali. Mais uma que ele só leva, ó, na lábia. Nada de cartão. Os caras estão batendo, véi. Não é possível que o VAR também não veja um lance desse. Deixaram novamente ali a perna. E agora realmente é um mini escanteio. É uma bola venenosa e meia. Eita! A defesa que ganha todas. O nosso ataque não pega uma de cabeça. Volta aí que o Inter vem para o contra-ataque. Agora pode ser perigoso, hein? Pedro Henrique com o Luka. Aí já dominou e já pintou. O Grêmio está recompondo a defesa. Mas o Colorado está vindo. Ficou de frente. Não chutou. Mandou na trave! E carimba! Travi passa a rente ali e não entra. Segue o Inter na pressão. Que jogo é esse? Que grenal é esse, molecada? Vem bola para o René. Aí o lateral esquerdo do Inter. Tenta o cruzamento. Girou para lá, girou para cá. Trouxe para o meio. Voltou no Johnny. Ainda. Vai, mano. Vamos desarmar. Tem que dar um tranco ali para roubar essa posse de bola. Luka, Johnny. Luka de novo. Ih! Rolou! Achou espaço para bater. Era um, dois. A gente conseguiu fechar bem o meio. Mais uma para o Inter. É o Vanderson agora. Corre para a linha de fundo. Voltou ela no René. Cruzamento baixo! Mais uma bola na área. Passou por todo mundo. Graças a Deus sobrou no nosso pé. Agora ele vai ter que dar o cartão, mano. Eu não acredito que o juiz está levando de novo na conversa. Está ficando bizarro essa parada. Olha o Kahneman. Nosso capitão dominou, bateu. O cara veio de carrinho, mano. Só olhando a bola por cima. Nem olhou a perna do Kahneman. O juizão não dá amarelo no lance desse. Ah, tu está de sacanagem. Vai, volta essa aí. Brinca não, mano. Volta aqui que a gente dá o balão para o meio. Termina o primeiro tempo polêmico com faltas para caramba do Inter. E o juizão só levando na conversa. O Colorado jogou melhor, é verdade. Criaram chances ali. O Garra salvou uma. Outra cara embada na trave. Passando rente ali a linha. Finalmente o juizão dá um cartão amarelo para aquele cara que já tinha dado uma butinada no primeiro tempo. E aí no segundo, ó. Ó, isso aí não é para vermelho. A bola já estava longe. Ele deu uma tesoura. É uma falta para o Grêmio. E eles colocaram o Luiz Adriano ali no ataque também. Está botando um atacante atrás do outro Inter. E olha só, Luiz Adriano chegou de frente. Meu pai sagrado. Ele perdeu. A gente cresceu. O cara encolheu. Esse chute não deu para o Inter. Olha aí. Paredão fechando o ângulo. A gente saltou. Se fosse no gol, a gente pegava, velho. A gente pegava. E aí? Ficou sozinho. Ah, para, mano. Aí é revoltante. É revoltante o que a nossa defesa fez aí. Olha só. O cara perdeu a bola ali no meio campo. Em dois toques, o Luiz Adriano saiu sozinho com o Garra. Aí como que faz quando o cara chuta na bochecha da rede? Não tem condição. Se eu desse o bote mais à frente, ele ia cavar a bola. A gente tomava um gol de cobertura. A defesa chegou, mas chegou muito atrasada com o Kahneman. Ah, velho. Na moral, que gol bobo. Vem, na moral, estou até agora pistola com aquele gol que a gente tomou no Grenal e perdemos. Agora, bora encarar aqui o time do Corinthians na Neoquímica. E, velho, é estranho. Olha só no Garra ali, mano. Tem uma barra vermelha crescendo nele. Não sei para que serve aquilo. Será que é alguma coisa especial que tem aqui no nosso PES Barra e Futebol? Vem, será que já estava isso? Deixe aí nos comentários se essa barra vermelha já estava em outros jogos ou só nessa partida realmente contra o Corinthians. Aí bola na fogueira. Caraca, mano. Bati já direto. O Roger Guedes estava no cangote. Aí o Barleta. Rolou ela na entrada da área. Matheus Araújo. Chuta, chuta longe. Mais uma bola com o Barleta. Todo toque, todo ataque do Corinthians está passando nos pés desse cara. Aí ele toca no Rony para o Roger Guedes. Esse é perigoso demais. Bola desviada. Vai ter cobrança de escanteio com o Cantillo. Meteu o louco ali na marca do pênalti. A defesa corta. O Bidu tem a sobra. Aí com o Matheus Araújo. Olhou, preparou, preferiu no Guedes. Ah, mano. O que é isso aí? A gente não vai passar do meio campo desse jeito. 40 minutos ainda não passamos. Só dá Corinthians. Posse de bola deve estar uns 85 a 90 para os caras. Enfiada de bola. Matheus Araújo chegou. Vai que é tua, garra. Me atirei ali nos pés dele para não dar moral e deixar o cara chutar. Matheus Araújo girou bonito. Chegou, mandou com desvio. Vamos lá. Não deu tempo de chegar. Cristian de novo. Cristian Barleta. Tocou para trás no Fagner. Olhou para a área. Vem cruzamento. Sai disso. Soca o meu paredão. A sobra com o Cantigio. Ele e o Matheus Araújo. Fechando o Grêmio. Não, 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 não. Vem bola. Defende meu paredão. Sai tranquilo aqui. Lá com o nosso lateral. Até o momento, um empate importantíssimo. Mas tem bola para o Mosquito. Para aqui. Não tem time para jogar. A gente não está atacando. Parou. Parou de ataque. E agora chegaram ali na beirada, mano. Eu marquei a trave para não tomar o gol. Mas a defesa. Eram dois. O Kahneman não foi. Ele simplesmente não foi, velho. E depois ele bateu palma para o time. Vai entender. Olha só o Kahneman. Dá uma ligada nele. É o nosso capitão ali. Está com a abraçadeira. Aí dominou. Ele deu um passo para o meio. Ao invés de dar o bote no maluco, velho. Pelo amor de Deus. Novamente a gente não finalizou. Está preocupante isso. O time caiu. Se manteve, né? A gente caiu para a sexta no jogo contra o Inter. Se mantemos. Deixamos o Corinthians ainda em sétimo. Apesar dos caras vencerem, né? A gente tem mais dois de saldo. Ainda estamos na pré-libertadores. Mas está muito complicado, cara. A gente deixou escapar seis pontos. Certa forma, a gente tem um jogo dificílimo contra o Fortaleza. Mas depois, na teoria, temos o Tom Benz e o Juventude. Que são jogos que a gente tem a obrigação de vencer. Já que são times que estão lá embaixo na tabela. E no próximo episódio tem mais amistosos contra a Bélgica e a Sérvia. E eu acredito, mano, que a gente chegando em 78 de over. Podemos ter a primeira chance com a camisa da Celesta. Estamos juntos sempre. Curtam os dois vídeos da tela. Continuem assistindo os canais Geração Gamer e Geração Gamer 2. Tamo junto. E até a próxima. Má. Má.